Fala galera, olha só que top, hein? Rolêzão aqui, diretamente do Audio Center para Praça da Bandeira Olha só que top Que bacana, hein galera? Vamos lá marcar a presença da Praça da Bandeira mostrando um pouquinho pra vocês, beleza? Olha só, somado, hein? Fala galera! Vamos dar início aqui a saída Viu? Dá início aqui a saída da galera Mostrando aqui a galera, viu? Olha só Mostrando aqui Pegar ali pra filmar de frente ali Olha só galera Já no início aqui Então do início aqui a galera que tá indo Vamos lá todo mundo A galera aqui Insano Toda a galera em direção A Vila Caite Na Barra do Ceará, hein? Top demais galera Top demais Policiamento aqui Raio dando apoio Né? Aqui no evento Top aí Vem mais, vem mais, vem mais Top galera, top Fala galera Olha só que maravilha Aqui na Vila do Caite Aqui na Barra do Ceará, viu? Top demais galera, viu? Vamos mostrar um pouquinho aqui do evento Que está tendo Na Vila do Caite Aqui na Barra do Ceará Com apoio aí da Polícia Militar O Raio Né? Olha só Eita pessoal Eita Olha só galera Aqui é o Raio, hein? É, o Raio aí chegando É a Africa Twin Viu? Africa Twin Top demais, hein? Vamos mostrar ali um pouquinho do evento Aqui na Vila do Caite Barra do Ceará Top demais galera Calçadão aqui Top Pra você curtir Passear A tardezinha, hein? Olha só Top, top, top Viu galera? Top, top, top Mostrando aqui as motos Né? Olha só Bastante moto O evento Top, hein galera? Essa daqui é diferenciada, hein? Ó Diferenciada, hein? Olha só pra isso Top demais Showzinho de rock Top, top, top Olha Olha só galera Top, top, top Ah É isso aí galera Um abraço aí para o motociclista Aloysio Marcando presença aqui no evento Né? Top demais, hein? Olha só pra isso Galera Galera, aqui é 50 reais É a pulseira para você entrar, hein? Tem direito aí Água à vontade Almoço, né? Aqui no evento De motociclista, hein galera? Top demais, hein? 50 reais para entrar, hein galera? Vamos ver se eu vou pagar, hein? Eu não quero pagar não 50 reais Olha só Top, 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 top Viu galera? Top, top mesmo Viu? Aqui é o evento Top demais, hein galera? Ó Tem que pagar, hein? Olha só Olha só Motociclista pela vida, hein? 2023 Esse é o nome do evento, hein? Concentração aí, ó Top demais, galera Top demais Apoio regional e tal, tal Logo a mais vai ter aí Showzinho de rock, né? Até Sete da noite, aí Top demais, hein galera? Top, top demais, hein galera? Aí Top mesmo, hein? Galera, vou indo lá Galera, muita gente indo embora Né? Tiveram aí já o prazer De acompanhar o rolezinho Saindo lá da praça Da bandeira, né? Vindo